Dois policiais militares salvaram uma mulher de um incêndio em Maringá, meu Deus, Maringá movimentado, hein? Ô, 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 Fábio, foi o próprio companheiro da vítima que ateou fogo nessa casa? Foi sim, Rivo, ele ateou fogo na casa com a esposa e as três crianças ali dentro da residência. A criança maior, né, que já é adolescente, o que ela fez? Ela conseguiu retirar os dois irmãos da residência e pedir socorro. Com a casa em chamas, o homem mantinha a mulher lá dentro da residência e os policiais chegaram, Riva, e não pensaram duas vezes. Eles invadiram a casa e conseguiram ali libertar essa mulher e também esse homem. Os dois ali, o casal, eles tiveram queimaduras de segundo e terceiro grau. Os dois estão internados e o homem, quando sair do hospital, será preso. Ele já tinha um mandado de prisão em aberto. O mandado, a gente não conseguiu ainda saber por qual motivo, mas de acordo com a polícia, já existia então ali um pedido de prisão para esse homem. O ato foi considerado pelos bombeiros um ato de heroísmo, porque os dois policiais conseguiram invadir a residência e retirar ali a mulher e também o homem, né, que estava fazendo a mulher refém e evitou que uma tragédia acontecesse, Riva. Se tem um crime que polícia não tolera, é esse. Do homem agredindo a mulher, do homem tentando matar a mulher. Os policiais não toleram, porque também normalmente tem família, tem pai, tem mãe, tem filhos, tem esposa. Não permitem. Isso para eles é inaceitável e tem que ser, e a polícia tem que trabalhar dessa forma. E o bom policial é exatamente isso. Ele é herói. Ele é preparado para fazer serviço de bombeiro, para fazer serviço de polícia, às vezes de enfermeiro, de médico. O que precisar eles estão aí para fazer. E esse bom policial necessita ser valorizado sempre. E a menina de 16 anos também é uma heroína, hein? Essa filha agora... Vamos pensar como essa menina? Como é que é a vida dela a partir de agora saber que o próprio pai entrou na casa na tentativa de matar ela, os irmãos e a mãe? E da pior forma que pode existir, que é com incêndio, que é queimado. Você consegue imaginar o tamanho da tragédia nessa família? Que todo mundo possa se recuperar. Que a mulher fique bem, que possa cuidar dos filhos, mas que ele pague. Se recuperando ou não, que ele pague por aquilo que fez. Isso não é permitido. Nós estamos... Agora que horas são? 7h24? Nós estamos com 54 minutos de programa. Pelo menos... Pelo menos... 13 mulheres foram agredidas durante esse tempo. É uma agressão no Paraná a cada 4 minutos. E durma-se com barulho de carroças desse.